Bom galera, eu vim trazer um dicas pro Cartola FC para a rodada 30 e 34 aí do Brasileirão Então escalei o time assim Alisson, Douglas Santos, Renê, David Braz, Manuel, Giovanni Augusto, Andrezinho, Lucas Lima, Gabriel Jesus, André, Pedro Rocha e Gilson Cleide aí Então vou estar trazendo aqui mais dicas pra quem tem mais cartoleta, no meu caso eu tenho 95 aí Então, cadê? Aqui Lembrando aí quando critica o time de ninguém, apenas minhas opiniões, minhas dicas aí, né? Então, pra quem tem mais cartoletas, pode colocar Luan do Grêmio aí, né? Ele vem de deslucro, então é tudo provável que ele passe uma boa partida, né? É meio difícil quem pontua assim bem É difícil de repetir a mesma história, então No caso você poderia sacrificar o Pedro Rocha e colocar o Luan Também Deixa eu ver aqui Poderia tirar o Manuel e colocar o Rodrigo, né? Também Marcelo Groi é um ótimo goleiro aí também, podia tirar isso e colocar ele Aqui tem mais Arrasca ele também é um ótimo jogador aí, quem quiser Pode estar sacrificando aí o Andrézinho, o Lucas Lima, o Giovanni Augusto aí pra colocar o Arrascaeta Tem Giuliano aí também do Grêmio E o Chale do Sport também é um ótimo jogador, logo ele vem de deslucro É tudo provável que ele faça um ótimo jogo ainda mais contra o Coritiba Dentro da casa do Corinthians E o Corinthians brigando pra, sei lá, o campeão aí, né? Renato Augusto também é uma ótima Já é um do... Do Fluminense também é aí, ó Biru Biru da Ponta também pode fazer um ótimo jogo aí, a Ponta vem jogando muito bem aí Outros técnicos aqui, então Os técnicos aqui, ó Se você tiver muita cartoleta aí pode estar colocando o Tite Do Rival Júnior aí, ó Falcão do Sport Deixa eu ver mais aqui Talvez também o Marcelo Oliveira do Palmeiras, né? Alguns goleiros aqui também que você podia estar colocando Quem tiver mais cartoletas Poderia estar colocando Tem Martins Silva do Vasco também é um ótimo goleiro Cássio, Marcelo Groi Fábio também do Cruzeiro O Vanderlei aí do Santos, né? Os ótimos goleiros também Deixa eu ver aqui agora Zagueiro Dois zagueirão das origens aqui Pode estar colocando Rodrigo do Vasco é uma boa Felipe do Codis também é Renato Chaves da Ponta também é uma boa aí Para essa rodada Então agora Laterais Tem o O Marcos Rocha aí, né? Zé Roberto Também tem Martinsson que corre muito aí, né? Samuel Xavier também é uma boa para a rodada Então aqui Vamos para Meio de campo Tem um Diego Souza aí, né? Renato Augusto, como eu já citei antes Já é o Luan do Fluminense Também tem ali exaltando, né? E o Valdívia do Inter E uns atacantes aí Tem o Luan do Atlético É provável que ele faça um ótimo jogo Contra o Figueirense, né? Tem o Love também aí Que não já desce Joga em casa, né? Corinthians brigando aí Para ser o campeão Também poderia estar colocando O O Sheik do Flamengo aí também Está voltando, né? Então é isso aí, galera Eu espero que tenham gostado aí Se gostou, deixa aquele gostei Se inscreve no canal Que ajuda muito no crescimento dele E é isso aí, valeu